Vou fazer uma gravação aqui. Galera, se vocês acham que tá quente, não tá muito não. Na verdade a gente tá aqui na entrada sul da Serra da Canastra. Acho que dá pra ouvir, né? Tem um riachinho ali. Viemos pra cá de quadriciclo pra gravar o programa do Canand Venture Tours. Dá uma olhada aqui no riachinho, aqui é o fundo. E lá no fundo, uma parte do conjunto da Serra da Canastra. O quadriciclo que eu tenho usado nos programas. E essa bela visão aqui, desse canto de serra. Bom, sempre que a gente fala de beleza natural do Brasil... Nossa, tá parecendo o Rick. Sempre que a gente fala de beleza natural do Brasil, a gente fala da necessidade de viajar, né? Sair um pouco do que é, do que a gente tem visto como beleza natural brasileira. Praia, principalmente. E é sempre bom quando a gente pode migrar, né? Vir pra dentro do interior e curtir uma serra tão bonita assim. Um lugar muito interessante. Dá uma olhada aqui na sequência da estradinha, né? De onde a gente veio. De lá de Delfinópolis. Lá do outro lado da serra. Bom, na próxima, vamos ver um outro canto legal aqui. Dessa Serra da Canastra, tá? Até já!